e você já ouviu falar sobre a parábola do bambu pois bem conta-nos a parábola que um bambu como esse que você está vendo aí com daqueles caules bem grossos ele estava plantado em cima de um pequeno monte em volta de um vilarejo e aquele bambu se gabava de ser uma das espécies vegetais mais lindas daquela montanha que causava admiração a todos que por ali passavam por ele ser tão alto tão imponente com as suas folhagens verdes e ele era alegria do senhor daquelas terras mas um certo dia o dono daquelas terras chega com um machado em mãos diante do pé de bambu e diz olha sinto mais preciso cortá-lo daí preciso arrancá-lo você não mais estará em cima dessa montanha não mais estará plantado nessa terra mas vou cortá-lo e o pé de bambu com certeza sentiu o impacto daquela notícia e pensou mas por que bom você deve estar pensando mas bambu pensando bem bambu falando é uma parábola e o bambu então pensou meu Deus como é que eu vou ficar agora não mais vou estar plantado nessas terras não mais vou estar aqui nesse lugar alto mas aí o seu senhor o tranquiliza fique tranquilo bambu é para uma boa causa é para uma boa causa você vai sentir-se bem e assim o dono daquelas terras cortou aquele pé de bambu que agora não mais estava no alto daquele monte mas estava estendido ali no chão e sem entender nada foi quando então o seu senhor disse para ele olha tá vendo bambu agora você já não está mais plantado aí no alto do monte mas você está derrubado talvez você esteja pensando perdi toda a minha utilidade mas não calma lá ainda tem alguma operação a ser feita em você olha você tá vendo essas divisões que tem no seu meio é você ainda não está pronto para obra que eu tenho a realizar eu preciso ainda cortar você retirar a divisão que você tem entre esses gomos eu preciso fazer uma limpeza no seu interior para que você sirva exatamente para aquilo que eu estou precisando e que outras pessoas também estão precisando sem entender o bambu se submete a ação daquele machado cortante que a cada golpe lhe causava uma dor e a dor mais profunda era saber que agora ele já não estava mais plantado estava arrancado e ainda por cima sendo totalmente dilacerado por dentro estava sofrendo quando terminada a obra o senhor daquelas terras coloca uma ponta do bambu sobre o alto do monte e a outra ele dirige até o vilarejo que havia logo abaixo do monte então com a boca a boca agora colocada sobre uma fonte de água que havia em cima do monte o bambu servia como um canal um canal onde as águas passavam e iam alimentar o vilarejo que havia logo abaixo daquele monte o vilarejo onde as pessoas estavam precisando d'água mas não havia um canal que pudesse trazer água do monte para o vilarejo lá embaixo e para isso então serviu aquele belo bambu que agora não estava mais plantado altaneiramente sobre a montanha mas estava caído deitado mas estava aberto estava pronto as águas corriam pelo seu interior e iam alimentar o vilarejo logo abaixo ora com essa parábola o que ela tem a nos ensinar simples muitas vezes nós estamos como que nos sentindo arrancados do lugar onde nós estávamos plantado e pensávamos que ali estávamos sendo úteis quando na verdade deus tem uma utilidade maior para nós em algum lugar em alguma posição diferente era exatamente isso que para isso que serve essa parábola para mostrar que muitas vezes ainda que nos venham venhamos a nos sentir arrancados do lugar onde estávamos plantados venhamos a pensar que a nossa utilidade na vida acabou na verdade deus pode estar preparando-nos como uma ferramenta um instrumento para algo novo que ele quer realizar em nós e através de nós esta é a lição da parábola do bambu que nós possamos servir de canal para trazer bênçãos aquilo que outras pessoas estão precisando o senhor jesus cristo ele disse a senhora quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva rios de água viva que correrão correrão para a vida eterna e se fará uma fonte que nunca se acabará que você possa ser essa fonte esse canal aberto onde as águas da vida que só o senhor jesus tenha nos proporcionar possam fluir através de você deus te abençoe e te conceda muitas bênçãos amém